Os melhores memes em imagens, o famoso memes narrados. Eu acho que esse é o meu preferido de memes. Preferido de memes? Então vamos lá, então. Educação. O senhor não me responde. Eu, velho desgraçado. Gotham precisando do Batman. Batman. O que o Batman tá lá no mundo, lá na torcida do Flamengo? Hoje eu estou revoltado com a minha namorada, que cortou o meu chinelo pra ficar do tamanho do pé dela. Ah, não é possível. Quando o pai dela chega e não dá tempo de correr. Aí você que se finge de gay pra você não tomar açúcar. Aí você chega em casa e pega sua namorada com seu melhor amigo. Aí finge... Ué! Ah, não. Com esse amigo pode. Professora, é proibido jogar baralho em sala de aula. Fundão. Aposto três galinhas. Acontece. É normal. Acontece. Já joguei. Já fui galinha. Eu explicando o meu jeito de pensar pra pessoas normais. Alien. Pensa diferente. Ser dramático é minha paixão. Ah! Socorro a patinha. Quando você arruma a palavra quatro vezes seguidas e o autocorretor continua mudando. Nossa, odeio isso. Nossa, que raiva. E quando você escreve e dá enter, né? Você tenta arrumar e dá enter e foi a mesma palavra errada várias vezes. Sempre acontece. Sim. E você apagando, escrevendo, apagando, escrevendo, apagando, escrevendo, não quero mais falar com ninguém também nessa bosta. Muda áudio. Muda áudio. Eu chego em casa com o cheiro de outro cachorro. Meu cachorro. Bem-vindo à casa. Infiel. Infiel? Nossa. Meu Deus. Que imagem é essa, gente? Valorize meus memes, porque é assim que eu procuro, senão o interior. Olha. Olha. Esse é o memeiro. Vende-se pastor alemão rebaixado aro 14. Ai, que bonitinho. Que cachorro estranho. O importante é a apresentação. Nossa. Xoxixa com molho e arroz. Mas que prato de arroz com salsicha? Tem molho, tem sabor, tem amor. Sabe o mezaninho. Não, na moral. Aprovado. Não tá aprovado? Aprovadíssimo. Aprovadíssimo. Eu passando o meu cartão de débito sem saber se tem saldo. Nossa. Tem nunca, né? Quem nunca. Será que tem? Pintar o cabelo é minha paixão. Oh, Jesus. Que isso? Eu não espelho. Eu na câmera do celular. A cena. O cameraman. Oh. É triste. Como os jogadores pensam que estarão em um apocalipse zumbi? Como estaremos? A gente nem com esse palco vai ter. Quanto pelo braço. Nós tá na bosta. Calma, eu não entendi. Eu não entendi. Pera. Quanto pelo braço. É porque o cara não tem o braço, tá vendo? E aí ele vai e apanha. É aquele negócio do Will Smith. Ah, é uma piada. No meu próximo aniversário, eu quero um bolo com a minha cara. O bolo. Vou fazer um desse no seu vídeo. O ninho mais preguiçoso que você vai ver hoje. Qualquer pergunta que eu não sei o que responder. Que raiva que tá. É uma vez que o Júlio ia ter que ficar na terra. Livro do Guinness no liquidificador e bate todos os recordes. Um gênio. Um gênio. Vamos bater todos os recordes em um segundo. Comecei minha plantação de pé de cachorro. Já tenho um brotinho. Oh. Logo após o bolo. Essa senhora resolveu burlar as regras e ser a caça e o caçador no mesmo dia. Ué. Preciso fazer isso na minha casa. Pra ninguém se perder, né? Vendo bolo caseiro. Mamilho, 15 reais. Furico, 18 reais. Que isso? Bolo com tempo. Dê sempre o acento pra quem tem preferência. Ah, um gatinho. 720p. 1080p. 4k. RTX1. Nossa. Cozinha. Nossa, que bom. Muito bom. Homens após juntar todo o dinheiro que ganhou com seu trabalho durante 10 anos. Vai comprar um pessoal. Acabei de transferir pra sua conta os 150 mil. Parabéns. Agora a casa é sua. Cachorros após simplesmente urinar em um local qualquer. Propriedade adquirida. Marcando território, entendeu? Completo 18 anos. Minha mãe. Meu bebê tá virando um homenzinho. Meu pai. Saia da minha casa. O alarme está definido para daqui a 8 horas e 1 minuto. 7 horas e 57 minutos. Aquele amigo do grupo do WhatsApp que lê tudo. Pega uma hora menos, entendeu? Ah, entendi. Mas não fala nada e só fica roubando as figurinhas. Caralho. Eu depois de falar pra uma criança que o coelhinho da Páscoa não existe. Me desculpe, minha pequena. Pra quê? Deixa aqui mesmo. Meu amigo me pede 30 mil conto emprestado e eu falo que não tenho. Ele nos status. Amigo de verdade, só Deus mesmo. Ah, é no GTA. Amigo de verdade, só Deus mesmo. Eu saindo do banheiro depois de me encher de chocolate na Páscoa. Não era no GTA, acho. Tá potente? Era esse gado. Superman, Mulher Maravilha, Super Força. Batman, Grande Detetive. Flash, Homem Mais Rápido do Mundo. Aquaman. Ó o peixinho, ó o peixinho. Closing Magikarp, ó. Quando o cara que inventou o Aquaman, você falou assim, vou me fazer uma coisa de novo. Ah, ele sabe que... Sim, amor. Só tinha... O mar. E se a gente vai na terra? Vamos assistir o filme do Aquaman que a gente... Se a gente vai na terra, ele faz o quê? Ele anda com o aquário, sei lá. Ele pode sair da água? Ele vai tacar o quê? O Nemo nos outros? Você nadar com o aquário? Essa é a estampa na loja. Nossa, que bonito. Eu falando pra minha mãe que nenhuma mulher vai mandar em mim. Eu apaixonado. Não, eu fui estagado. Não sei por que tu gosta de ir pro interior. Eu no interior com meus primos. Bagunça, farra, né? Não tem limite. A prova cabal de que o Snoop é mesmo um Bigol. Ah, é o Snoop. Caramba, Bigolzinho, mano. Tô com o Bigol. Aqui em casa tem que ser assim. Mano. Não coloquem deterraba na canja. Nossa, que coisa... Opa, titano. Hum, que delícia. Pô, mas quem faz... Ah, que nojo. Talvez seu relacionamento não esteja... No pé de galinha, né? Você vai comer o pé, a cabeça... O pé está cru. O joelho. O joelho da galinha? Galinha tem joelho. Talvez seu relacionamento não esteja. Dando certo porque você não beija assim. Acrobacia. Nossa, as leis da física foram... Cerca 2kg. Molhada 102kg. Nossa, essa bola molhada é embaçadíssima. Ela é de pão. Mãe, a senhora sabe onde tem algum papel de presente. Minha mãe. Nossa, debaixo da... É verdade, deixa eu ver. Eu fazia isso. Agora quero ver alguém deitar na minha cama. Ai, que medo. Mas acho que nem eu dormiria. Não, é 3D. Não, é de verdade. Acelera, Sabrina. Os caçadores de bruxas estão alcançando a gente. Falem. Ela. Amor, queria tanto ver você dormindo. Deve ser bem fofinho. Eu dormindo. Não vou gastar dinheiro com besteira. Eu também. Ah, eu tenho uma cadeirinha dentro. Não gosto de socializar. 5 minutos depois de conhecer alguém. Agora vou ter contar o meu maior trauma de infância. Eu apresentando o trabalho com minha dicção intancável. O professor atentando decifrar o que eu tô falando. Nossa, eu sou assim. Vou fazer essa receita que vem na internet. 5 minutos depois. Quem vai fazer isso. Quem morta casa, matou sim. Quem morta casa, eu vou embora. Ai, eu amo a minha história. Se você quer ver mesmo narrado, meu narrado infinito. Link. Link do canal deles na descrição. Aqui também. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto